Fala galera, beleza? Eu tô aqui pancadão, e aí eu fico assim, todo mundo quer me fuder, eu tô pedindo mil reais pro meu pai pra ir pra São Paulo, ele não quer me dar, ele quer que eu seja internado, conta a minha vontade, eu dei uns tequinhos, e eu fico muito louco, aí eu tô falando assim, pai me dá mil reais, pai se você não me der mil reais eu vou te, eu vou te ser obrigado a te matar, né? Você prefere que você me dê mil reais ou que eu te mate? Você é obrigado a me dar mil reais. Você não é não? Eu nunca fiz mal pra ninguém, o único mal que eu fiz foi pra mim mesmo, usando droga, perdendo amigos, perdendo as pessoas que fingiam gostar de mim quando eu tava careta, só que eu sou, é, é, eu sou hiperativo, eu tenho que tomar ritalina, aí quando eu cheiro o porra, eu fico, porra, é outra vibe, aí eu sinto de verdade as coisas, entendeu? Só que ele, você tá maluco, você tá maluco, você tá maluco? E aí